Isso mesmo, estamos aqui na redação do nosso portal blog Cardoso Silva, aqui em Caicó. Dizer para vocês que conversamos na noite de ontem, domingo, com o policial rodoviário federal, o inspetor Pecunha, que é chefe da unidade da delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Ele traz informações exclusivas na nossa reportagem sobre um acidente envolvendo como vítima um patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal. No seu trabalho, com mais um colega, na região de Jardim do Ceridó, em uma parada, em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal, um jovem foi dado a ordem de parada e acelerou, livrou o primeiro policial rodoviário federal e, infelizmente, atropelou de forma realmente criminosa o policial rodoviário federal que sofreu graves ferimentos pelo corpo. E o detalhe é que isso envolve aquela coisa do chamado grau, jovens que empinam motocicletas e se intitulam pessoas de uma certa, como se fosse uma modalidade de esporte, o grau envolvendo motocicleta. Infelizmente, acompanhe o que disse a nossa reportagem, o chefe do núcleo da Polícia Rodoviária Federal do Ceridó, Pecunha, sobre o assunto. Acompanhe. Boa noite, Cardoso. Exatamente ontem, por volta das 16h50, mais ou menos, infelizmente, a gente teve uma situação lá da nossa equipe de fiscalização ao dar ordem de parada para um motociclista que estava fazendo manobra na rodovia. Esse motociclista acelerou, infelizmente, veio a se chocar com um dos nossos policiais. Nosso colega policial, infelizmente, se machucou um pouco mais sério. Graças a Deus não corre nenhum risco de morte, mas ainda está hospitalizado. E o infrator lá, o condutor da motocicleta, ele foi identificado, preso e conduzido à Polícia Judiciária. Inclusive, o inspetor teve a preventiva decretada pela Justiça? Isso, positivo. Em teoria, foi flagranteado como tentativa de homicídio. Foi apresentado à audiência de custódia hoje, o juiz acatou o pedido do Ministério Público e ele está com a prisão preventiva decretada, ou seja, a prisão sem prazo. Inclusive, já está aqui no presídio estadual do Ceridó. O inspetor, a informação que não seria habilitado para conduzir tal motocicleta? Com certeza, ele não tinha habilitação. Apesar de já ter 18 anos de idade, é maior de idade, mas não possui habilitação. A moto também totalmente irregular. Infelizmente, é mais um jovem que se fascina com o que estão chamando aí de grau, né? Que é essas manobras em motocicletas, que é importante a gente deixar muito claro que, em certa medida, você pode até considerar a exibição, manobras em motocicletas, em veículos, alguma coisa como arte ou esporte que seja. Mas da forma que vem sendo praticada em alguns municípios e por alguns jovens aqui do Ceridó, isso está muito mais associado ao crime do que a uma expressão artística. E aí é importante a gente, enquanto sociedade, ter consciência disso. Graças a Deus o colega está bem, está vivo, mas a gente poderia ter perdido uma pessoa, um pai de família. Quando um servidor público é agredido no seu exercício da profissão, toda a sociedade é agredida também. É importante a gente pensar nisso, a gente ter essa consciência. E a juventude que está envolvida nesse grau, nesse uso de manobra, vamos ter um pouquinho mais de cuidado, vamos repensar um pouco o futuro que vocês desejam para vocês, porque hoje nós estamos aqui com um criminoso, porque foi tentativa de homicídio, que está preso preventivamente e respondendo num presídio. Então, não é um caso isolado, existem outros casos de acidentes, incidentes e até crimes envolvendo esse tipo de manobras aí do grau. E a gente precisa ter cuidado e precisa repensar o tipo de lazer que a gente está propiciando aí para essa juventude e o que é que a gente deve valorizar ou não enquanto sociedade aqui no Seridó. Espetor, o policial vítima da situação, ele tentou, deu sinal para que o condutor da motocicleta parasse coisa que assim ele não fez. Exato. A equipe lá estava em dupla, um colega fez o sinal de parada, esse motociclista ele acelerou, desviou do primeiro colega. O segundo colega ao tentar sinalizar para forçar a parada ali do motociclista e o motociclista veio a colidir com esse segundo colega, né. É uma situação muito rápida, né, que infelizmente ali no momento da ação ali, às vezes você até acha que dá para ter alguma situação diferente, mas é tudo muito rápido e infelizmente o resultado não foi o pior, mas foi um resultado trágico para a Polícia Rodoviária Federal aqui do Rio Grande do Norte. É um policial ferido em ação, em serviço, é sempre muito triste. A instituição, a PRF, está dando todo o suporte ao nosso colega e a gente tem certeza que tudo que for necessário a gente vai fazer para o colega voltar ao serviço o quanto antes. Quer dizer, poderia ter ocorrido algo pior no policial perdido a vida? Infelizmente sim, poderia, como já ocorreram em situações de manobras de grau, outros cidadãos perderem a vida. Não que a vida de um policial seja mais importante do que a qualquer cidadão, longe disso. Somos cidadãos, como todos os outros, estamos ali só num momento de serviço uniformizados e buscando garantir a segurança pública de toda a sociedade. Mas existem já episódios de resultado óbito nesse tipo de manobras, então é importante, reforço aqui, que a gente, enquanto sociedade, repense o tipo de lazer que a gente está dando para a juventude. Hoje, graças a Deus, a gente está cuidando do colega hospitalizado, mas a gente podia estar enterrando um pai de família hoje. A gente tem que pensar nisso. Muito obrigado, inspetor Pecunha, ele é chefe da Unidade de Delegacia Regional da PRF. Agradecemos aí, realmente, a sua participação com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço, estaremos sempre à disposição.